Eu sonhei contigo num dia de verão E quando acordei fiz esta canção E desde esse dia eu sinto saudade Pois fui teu amigo, não tive maldade Dentro de uma casa estavas tu e eu Por minha coragem nada aconteceu Tu eras casada, eu era também E se mal te fizesse não ficava bem Estavas-me contando naquele momento Como foi a noite do teu casamento Tu deste-me a chance, não aproveitei Quando canso nisso acho que fiz bem Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Eu sonhei contigo num dia de verão E quando acordei fiz esta canção E desde esse dia eu sinto saudade Depois fui teu amigo, não tive maldade Dentro de uma casa estavas tu e eu Por minha coragem nada aconteceu Tu eras casada, eu era também E se mal te fizesse não ficava bem Estavas-me contando naquele momento Como foi a noite do teu casamento Tu deste-me a chance, não aproveitei Quando penso nisso acho que fiz bem Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso O que foi a noite do teu casamento